Oi gente, tudo bem? Então, hoje vai começar então mais um vlog, e hoje é um vlog de férias da minha segunda-feira E hoje, gente, eu vou iniciar, eu acordei cedão, porque eu vou fazer o exame de sangue e também vou fazer, vou ir no oftalmologista No mesmo coiso, e aqui tá borrada, nossa, então eu tô pronta já, e eu tive que ficar de junho, gente, muito chato E eu já tô pronta, eu só passei rímel, tá? Então, gente, se vocês querem acompanhar o vlog, é só vir comigo Gente, eu tô aqui no metrô, tá? E a gente tá esperando o trem E é isso, vamos lá, é daqui a pouco Oi gente, eu acabei de chegar aqui, pro médico, pra fazer o exame, sangue, eu vou vender mais o meu sangue E aí depois eu vou no oftalmologista, pra ver como que eu tô de visão Então é isso Então gente, eu já levei a picada, já tirou o meu sangue E agora depois eu vou tomar café, porque eu fiquei de juro E é isso, gente, até daqui a pouco Bom gente, então eu vou tomar café Então gente, eu tava aí tomando o café que veio E daí eu pedi chocolate quente, veio uma faca, margarina É bem gostosinha essa Esse daí de goiaba, que eu esqueci o nome Biscoitinho, bem gostoso E torrada, que essa torrada é bem gostosinha E veio açúcar, né? E é isso, isso que veio, tchau Então, eu acabei de sair do oftalmologista E eu fui... E eu preciso usar óculos, tá? É um e-mail Então aí quando eu chegar meu óculos Quando eu comprar meu óculos Eu faço um vídeo pra vocês falando um pouco sobre ele, tá? Vamos ver isso Gente, eu tô aqui no banheiro Eu tô aqui no médico Agora minha irmã vai tirar o raio-x E a gente vai pegar os exames Que a gente mete com sangue, né? E é isso Aí depois a gente vai comer na casa do pastel A gente vai pegar o metrô E depois comer Então é isso, beijo Até daqui a pouco Vou comer essas bolachinhas aqui Que é leite com chocolate E é isso Agora eu vou comer Porque eu tô com fome E... E aí eu vou me maquiar Vou colocar a blusa do Brasil Quando chegar em casa E eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês E agora eu tô aqui Na casa do pastel E eu preciso então passar pra comer E é isso Até daqui a pouco Gente, agora eu vou comer Então eu vou pedir pastel E eu nunca fiz pastel É, agora não E é isso Gente, agora eu vou editar um vídeo É, pelo iMovie Que eu uso No iMovie não É, então O editor que eu uso é o Movie Maker Tá? E ele tá carregando Aqui, ó E agora são... 4h34 O jogo começa às 5h Daqui a pouco eu vou descer na minha avó E eu tô esperando editar Ah, eu vou editar Eu vou postar ele hoje Aí amanhã eu vou postar esse vlog Eu tava... Mexendo aqui no YouTube E... É isso, gente Aí eu vou editar e depois eu vou Ver o jogo Tchau Eu tô aqui na casa da minha avó E... Já começou o jogo Mas não começou a jogar ainda E eu vou comer cupcake Que ela fez É chocolate É assim A gente tá 2x0 da Colômbia Ó O Brasil tá ganhando E já tá no segundo tempo E aí? Então, gente... Então, gente... Agora eu vou comer Jantar, né? Então, assim... Minha avó fez pastel Pra gente comer E eu tô tomando coca Não, coca não Guaraná Olha que bonitinho Esse copo da copa Tá feito coca-cola E tem um monte de... Não dá pra enxergar direito Mas tem um monte de bola, sabe? E olha quem tá aqui A chatinha da Sofia Dá oi, Sofia! Não, mãe! Oi! Então é isso, gente Até daqui a pouco Gente, então... É... Então... Acabou o vlog Eu tô com o cabelo lavado Que eu acabei de tomar banho E depois eu vou dormir Ficou o cabelo E vou dormir E é isso, gente Esse então foi o vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado É... Desse vlog Até o próximo vlog Tchau! E não se esqueçam de se inscrever no canal E clicar em gostei Tchau!